Eu estou aqui com o deputado Mário Negro Monte Júnior, que é do PP da Bahia, que vai assumir a presidência da Comissão de Finanças e Tributação, uma comissão também muito importante, e ele é advogado, servidor público, então tem toda a capacidade aí e já atua nessa área, né deputado? O que o senhor pretende trazer aí de propostas, de debates para essa comissão nesse ano aí que o senhor vai comandar a Comissão de Finanças e Tributação? Agradeço a oportunidade. Primeiro, agradecer a Deus por mais essa missão que vou cumprir honrosamente e agradecer também a indicação do nosso Partido Progressista, do nosso líder doutor Luizinho, de toda a nossa bancada, do nosso presidente Sinogueira, do nosso presidente Arthur Lira. E a gente parte primeiro da regra básica da comissão, que é estar cuidando com muita cautela dos projetos que a gente vai pautar, claro que tendo que preencher o requisito basilar, que é manter a regra básica da questão financeira orçamentária aos projetos. E a gente tem que deixar também de lado, foi um pedido que eu fiz aos membros, que a gente deixe um pouco de lado os palanques políticos que nós temos nos nossos estados, oposições políticas nacional fora da comissão e a gente venha debater o que for melhor para a gente melhorar a qualidade de vida, principalmente daquelas pessoas que mais precisam do Brasil. Eu acho que a regra básica também parte daí, porque eu vi na comissão passada da CFT, o debate muito baseado nas posições políticas dos membros. Então, a gente perdeu um pouco a essência da comissão, que é estar debatendo grandes projetos, por ser uma comissão muito importante, grandes projetos para a gente avançar sobre diversos temas. Eu posso trazer temas específicos aqui, mas como a gente ainda vai conversar com os líderes, eu prefiro não adentrar sobre nenhum deles agora para não ficar como se eu tivesse já pré-determinado. Diga-se de passagem que o nosso presidente e o nosso líder do partido me convidou hoje, foi uma surpresa, mas eu acho que como fui presidente da CMO, da comissão misto e orçamento, já faço parte há quase 10 anos da CFT, já fui primeiro vice-presidente, eu acredito que essa experiência pode ajudar a gente a retomar os grandes debates da CFT. Essa missão, esse é o objetivo que a gente tem em primeiro lugar. Depois, eu tenho certeza que ao longo do ano, mesmo sendo um ano eleitoral, ao final, em dezembro ou até em janeiro, eu acho que vai até um pouquinho, até fevereiro de 2025, a gente vai dar grandes contribuições ao povo brasileiro e a esta casa. Tá certo, deputado. Muito obrigada. Bom trabalho para o senhor, viu? Boa sorte. Muito obrigado e simbora trabalhar com tudo aqui com muita humildade, paciência, resiliência e dialogando com todos. Eu acho que é construindo o consenso da comissão e deixando de lado a política eleitoral e colocando sempre em primeiro lugar o povo brasileiro que mais precisa. Muito obrigado.